Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, turma de Amargosa, Bahia. Questões agora da história do seu município. Eu estava fazendo material do concurso anterior, mas aí você tem até umas 15, 10 questões e perdi. Apaguei, sem querer. Então estou aqui recomeçando os materiais para vocês. Para adquirir, pessoal, através deste WhatsApp, está aqui na tela, porém não estão prontos ainda. Vocês estão vendo esse vídeo dia 30 de janeiro, eles não estão prontos. Talvez na próxima semana, na primeira semana ou segunda de fevereiro, teremos os materiais para vocês. É a parte de conhecimentos gerais, contém as leis e a história do município. Então vamos lá, pessoal. Trouxe questões, informações tiradas da própria Universidade do Estado e também da Prefeitura do Município. Vamos lá. Originalmente, Amargosa era território da cidade de Letra A. Tapeba, B, Tapera, C, Piparó ou D, Tubatô. Qual item está correto? Letra A, B, C ou a letra D? Para quem não conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Antônio, sou de João Pessoa, na Paraíba. E eu cresço canal para ajudar vocês a conquistar sua tão sonhada vaga, tá? Então vamos lá. Pessoal, o nosso gabarito da primeira questão é a letra B, tá? É a cidade D. Tapera, tá? A letra falhou aqui. Porém, esse nome já mudou, né? Veja bem. Originalmente, Amargosa era território da cidade de Tapera. Hoje conhecida como Santa Teresinha, tá, pessoal? Então, Amargosa já foi o território da Santa Teresinha, né? Antigamente conhecida como Tapera. Questão de número 2. Vamos lá. Foi elevada, né? A condição de vila e foi batizada de... A cidade, né? Foi elevada... Cidadão. O lugar foi elevada à condição de vila e também foi batizada de... Letra A. Vila de Nossa Senhora do Rosado de Amargosa. B. Vila de Nossa Senhora do Bonfim de Amargosa. C. Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa. O D. Vila de Nossa Senhora de Fátima de Amargosa. Qual item está correto? Letra A, B, C ou a letra D? Pessoal, o nosso gabarito aqui da questão 2 é a letra C, tá, pessoal? Letra C. Elevada à condição de vila, foi batizada Vila de Nossa Senhora do Bom Conselho de Amargosa, tá? Letra C. O nome remete a uma época em que existia na região uma espécie de pomba, né? Pata Gioneses Plumbleal, vamos dizer assim. De copado cinzento com lustro roxo. Segundo relatos históricos, a carne, apesar de amarga, era saborosa e atraía muitos caçadores que sempre eram convidados à região da seguinte forma. Vamos às Amargosas. Daí surgiu o nome, né? Isso é um... Relatos históricos, né, pessoal? Quem dá citado aí, não erraria uma questão dessa, gente, eu, né? Então, vamos lá. Questão de número 3. Nesse período, a região era dominada pelos índios. Letra A. Pessoal, eu vou ler aqui, de jeito que eu consigo ler, tá? Eu vou errar, desculpa. Pois eram os índios, né, que dominavam a região aí, pessoal, no período. Letra A, B, C ou a letra D. Aí só pra vocês, viu? Olha só, o gabarito da questão 3 ficou na letra D, tá? Sapuiais e Cariris, tá? Eram os índios aí que tomavam conta, né, da época, do espaço aí. Nesse período, a região era dominada pelos índios Sapuiais e Cariris, que aqui viveram até o final do século XIX, tá, pessoal? Letra D. Questão 4. Vamos lá. E a última de hoje. A vila se transformou em cidade, sendo chamada de Amargosa no ano D. Letra A, 1890B. C, 1891, C, 1892 ou D, 1893. E o celular está descarregando. Vamos lá. Pessoal, o nosso gabarito da questão 4 é a letra B. Foi em 1891, pessoal, tá? Letra B. Em 1891, a vila se transformou em cidade, sendo assim chamada de Amargosa. Tá? Então, gente, vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, né, deixem like, comentando, compartilhando. Eu volto com outras questões, beleza? Então, fui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.